Para poder entrar na promessa, nos selos, Jesus disse, quem já tem bebido o vinho velho é aquele novo, recém foi feito, parece um suco de uva, não, não, o vinho melhor é esse aqui, já se criava com o primeiro e o segundo destaque, a igreja entra em dança, em roupa, em tudo, mas isso aí as deliminações também estão, o vinho novo, por que vocês guardaram disso, mestre, e se vinha até agora, hein, por que vocês guardaram isso até agora, isso aí para ser servido primeiro, quando ele transformou água em vinho, nós agora estamos com, é o sistema novo, interdenominacional, nome novo, nova revelação, vinho novo, obres novos, por que se colocar essa revelação, um pedaço de pano, numa veste velha, vai rasgar, tem que colocar uma veste nova, é a mensagem nova, então, tem que nascer de novo dos trovões, nascer da mensagem da hora, como um irmão lá em Satocai, foi batizado, não faz um homem, e disse, graças a Deus que eu conheci a terceira etapa, ele quase entrou na primeira e segunda, ele viu para a televisão, já parou de tocar no bailão, tocava toda a família, era um conjunto, ele disse, pai, passaram lá no tabernáculo, mandei o CD, um que passou as mãos no meio, ele escutou, vieram no curso, disse, pastor, só que tem uma primeira e segunda etapa, e a terceira, a primeira e segunda está errada, é a terceira etapa, e diz, graças a Deus que eu não fui enrolado, vem do mundo, Deus chamou-me nessa hora, vamos ficar de pé, esse é o novo ministério, tu não entrarás, ele disse, triste, para o grande legislador de Israel, Moisés, o final da sua vida, do seu ministério, o senhor disse, tu vai ver com os olhos, os velhos combatentes estão vendo com os olhos, o povo da primeira e segunda etapa só estão vendo, só que eles têm fundo de garantia, têm aposentadoria, são velhos na mensagem, então eles, nós somos lá de trás, esse aí Deus não quer que entre, de 20 anos para baixo, é os novos, é os que estão vendo a nova revelação, amém, graças a Deus, esses vão se sujeitar, Josué, vão se sujeitar a mensagem que Deus tem trazido nesta obra, o mundo, tem que ouvir, o ministério novo que está no Brasil, o mundo, a Argentina, a Colômbia, todo o Brasil tem que os escutar, queira ou não queira, alguns estão ouvindo, através do mundo pela internet, milhares e milhares de acessos, é algo novo, eles nunca ouviram, de novo o nome era branco, estava aqui, mas eles não foram ordenados para ler, para pregar, a unção desceu agora, ao povo da hora undécima, ao ministério do entardecer, e ao ministério do encurto, mas que levam, os filhos de Deus ao arrebatamento, amém, graças a Deus, Deus te abençoe, vamos ler a Bíblia, vamos ler a ceia do Senhor, a gente agradece a atenção de vocês, e se vocês, tem alguém que não fez uma decisão, e quer fazer uma decisão nesta noite, é a sua oportunidade, pode ser até a última, a gente não sabe, só que, Deus sabe, que Deus disse a Moisés, fala com a rocha, e por causa do povo, o problema não foi Moisés, foi o povo, ele se irritou, e feriu a rocha, o problema dos pastores, é o povo hoje, eles não vão entrar, por causa do povo, o povo lhe sustenta, é muito dinheiro, é muita fama, aí eles não vão entrar, por causa do povo, Moisés não entrou, por causa do povo, pedido de oração, nós vamos orar, Eloá, tia, virajá, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando o ouro, partiu, e odeu aos discípulos, e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, tomando cálice, dando graça, Deus nos dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados, glória a Deus, traz para mim, uma nossa bacia, a bacia, tudo, não, tudo, as duas, as duas, Vamos lá, vamos lá. Obrigado. Vamos orar. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nós colocamos em Luar diante de Ti. Eu não sei qual o problema dela, mas o Senhor sabe. Tenha misericórdia dela, que o Senhor dê para ela, Senhor, o que ela necessita nesta hora, uma libertação, uma cura, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu Deus, aqui nós estamos diante de Ti, e aqui está o pão e o vinho, o símbolo do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, consagra este pão, que Teus filhos vão comer como símbolo da Tua carne, meu Deus. Consagra este vinho que eles vão beber como símbolo do Teu sangue, no nome de Jesus Cristo nós consagramos este pão, e Teus filhos vão comer como símbolo da Tua carne, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus Cristo nós consagramos este vinho, e Teus filhos vão beber como símbolo do Teu sangue, do Teu santo nome, meu Pai. Naquela noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão, Ele partiu e deu os seus discípulos, dizendo, então, cai comigo, isto é o meu corpo. Glória a Deus. O Deus passa ali para os irmãos, e as irmãs podem passar por conta, e as irmãs podem passar por conta, e as irmãs podem passar por conta. E as irmãs podem passar por conta, 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 E aí As mãos podem fazer agora a peça. As mãos, faz... faz aqui, né? Pode ser, pode ser. Depois nós fazemos aí. Cantando mesmo, Deus? Vamos fazer uma mão, Deus. Você faz um dedo e reabessa, para dar um papo. Pega aqui, cantando. Abre. Pegado. Não, a coordenação. É melhor. Fechou aqui na parte? É a eleição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.